Olá, imagine que você tem um relacionamento com alguém e essa pessoa, por uma necessidade, pede que você passe 90 dias sem ir na casa dela. Eu te pergunto, isso seria motivo suficiente para você acabar com esse relacionamento? Recentemente, igrejas do mundo inteiro foram obrigadas a fechar suas portas por causa da pandemia que estamos enfrentando. Agora as igrejas podem abrir novamente e o inimaginável aconteceu. Muitos cristãos fervorosos que tinham suposto relacionamento sério com Deus simplesmente sumiram das igrejas. Estes cristãos caminham pelas ruas, vão à feira, ao supermercado, ao shopping, até na praia já estão indo, mas dizem que não podem ir à igreja para não se contaminarem. Simplesmente acabaram seu relacionamento com Deus. O coronavírus infelizmente matou muita gente, mas a hipocrisia também já matou milhares de cristãos espiritualmente nessa quarentena. Pense nisso e que Deus te abençoe. Você ouviu Um Minuto com Deus, com o Pastor Melchi.